Fala galera, o nosso de novo na área, o nosso de regresso, tudo bom com vocês aí? Estamos aí, iniciando mais um vídeo, vou limpar para vocês, a tainha, a cliente quer o filé dela com a pele, se eu não estiver errado e eu não estou, essa tainha está ovada, então vamos lá, fazer o filé e tirar a ova com pele, vou fazer o filé da maneira que ele vai render bastante, você que está chegando aí no meu canal, muito prazer, esse aqui é o canal do Negociar o Peixeiro, aqui você aprende a limpar peixe, E aproveita que você está aí, se inscreve, deixa seu like aí, compartilha o vídeo, mostra para todo mundo como fazer o filé da tainha com a pele, é isso aí galera, é isso aí, eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente, porque eu vou aproveitar essa ova dela também, para a gente poder atender o cliente, vamos lá, deixa aquele like aí, aproveitar e me segue em outras redes também, eu estou no Tik Tok, já estamos quase 12 mil lá no Tik Tok, segue lá e assiste nossos vídeos, tá? Já tirei todas as escamas, ó, todas as escamas, pronto, vamos lá, primeira coisa que você vai aprender comigo aqui agora, em now, in here, ó, como eu vou tirar o filé, e ela está com ova, o filé, o peixe vai fazer todo, é ser descartado, o que eu faço? Eu vou tirar a ova aqui, e vou tentar não furar a ova, então, eu pego ela aqui, eu dou uma batidinha para baixo, para a ova descolar um pouco, faço um cortinho de nada aqui, e aí eu vou colocar meu dedo aqui embaixo, ó, para proteger a ova, ó, abri um espaço que vai caber os dois dedos, agora a faca vai aqui, ó, pega daqui, pessoal, vem daqui, ó, abri um buraco ali, agora a faca vai aqui, ó, no meio dos meus dedos, ó, vou proteger a ova aqui, ó, tá vendo? E essa ova tá grande, hein, tá exagerada, hein, eu não tirei, não tirei, não tirei esporão, não tirei nada, mas ela tá muito grande, ó, ela tá estourando por si só, ó, vai com a mão lá embaixo, vai puxando ela pra fora, ó, aí, essa tava grande, hein, aqui, ó, tá bexiga, deixa aquele like aí, tá, pra poder... pronto, agora, galera, agora que eu já abri o filé no meio, ó, já tirei a ova, o que que acontece? Aqui é filé, então, e aí vai ser o filé com a pele, eu vou só tirar o filé normal agora, ó, ó, eu posso fazer aqui, passa a faca ali embaixo, já vai eliminar essa parte aqui, e aí, pra tentar economizar um pouco pro cliente, pra não perder muito no peixe, eu pego e venho como se eu fosse escalar, como se eu fosse abrir ela pelas costas, né, ó, ó, vou levando a faca bem rente a espinha, só se merece você deixa aquele like, tá, ó, já tô separando porque, como é filé, ó, tá vendo, ó, sai inteiraço, ó, olha isso, que filé maravilhoso, agora aqui o outro lado, a mesma coisa, vou dar um corte aqui já logo, isso aqui eu não tô abrindo pelas costas ela, certo? Eu tô fazendo filé, com a pele, do jeito que o cliente pediu, tanto faz aí por aqui também, como eu por aqui também, ó, ó, aqui vou separar o esporão dela ali, e vai aqui, ó, rente a espinha, ó, tá vendo, ó, a faca encostadinha lá na espinha lá, e a mesma coisa, já tirei, já tá tudo separado, tá, ó, 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 já tá tudo soltinho, ó, só quero mostrar pra vocês, tentar mostrar o melhor detalhe aqui possível, hein, ó, já tá soltinha, ó o que sobrou, só a espinha e as vísceras, cabeça essa aqui, tudo o cliente, não vai levar, vai jogar fora, ó, então, eu descarto, vou pegar esse lado aqui, vou limpar aqui a barrigada, e nesse caso aqui, ó, pra não perder muito com o cliente, tá, gente, não é normal fazer isso não, tá, é só que eu resolvi fazer isso aqui agora, mostrar pra vocês, ó, desse jeito ela vai ficar sem espinha, que a gente vai comer tudo feliz, ó, aí vai gostar, nossa, comi uma tainha tão, tainha não tem espinha, tem, né, cara, se o, o limpador tirar, ó, zero, zero, zero de espinha, ela vai ter uma espinhazinha aqui agora, aqui, ó, que vai aqui no meio, mas eu não sei se o cliente vai gostar se eu tirar ou não, aí fica aquela dúvida, né, ó, já recebi conselho pra não tirar aqui, é que eu tô muito curado o peixe, eu tô com o peixe com o peixe, só quando a pessoa perde isso aí, Carol, consegue pôr gelo aqui, ó, tá cheio de gelo, agora aqui a pessoa vai comer o peixe com toda alegria, assim, assim, vendo, ó, vou botar ele aqui, e fazer o outro, como ele tá com a pele, não quebra muito, né, ó, aqui, merece ou não merece um like? eu fiz esse, esses dias eu fiz assim, com, 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 não sei pra quem foi que eu fiz, sei que depois ele voltou e falou, caramba, eu comi aquela tainha lá, pelo amor de Deus, cara, não tinha espinha nenhuma, meu, esses dias aí eu fiz uma tainha na brasa, bom pra mais de metro, tá vendo? Aí, Din, sem espinha, Din. É? É. Ó, a mesma coisa, a mesma coisa, ó. Carol, tinha que fazer aquele brownie lá, Carol. Tô pesando brownie. Tô pesando brownie. Pessoal vai comendo a casa dela, e vai lamber os dedos. Beleza, galera? Merece um like? Merece! Eu te faço aquela pergunta, merece um like? Merece uma curtida? Compartilha, mostra pros seus amigos a forma que eu levei esta tainha, ó. Ah, isso eu tiro, mas agora eu tiro como esse uso, né? E praticamente sem espinha. Tem uma espinha ou outra, pode ter, mas assim é praticamente sem espinha, pra ser assada na brasa, tá bom? Ou no forno. Deus abençoe. Tamo junto, como eu digo sempre, tudo lindo e maravilhoso. Valeu! Tchau, tchau.